A CIDADE NO BRASIL E cruzando balsa e rio Paraná e rio Uruguai, dormindo em convento e visitando toda essa linha de ruínas aqui, São Miguel, as outras, na Argentina, São Inácio, Cacupé no Paraguai, até Assunción. Então aquilo me impressionou muito, me marcou muito. Mestre da vida, tupã dos ventos. Senhor do trovão, pajé do fogo. Mostra o caminho, vida de um povo. Luz da verdade, para louvar. Com humildade, dizer teu nome, terra sem males, Guarani. Terra sem males, Guarani. Amém. 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 A luz do sol brilha clara no horizonte, é dia de semear a terra em São Miguel. De cada família vem os braços mais fortes, suor que fecundará o do Pambaé. Um bate, bate o enxadão, joga a semente, um bate o enxadão. Um bate, bate o enxadão, joga a semente, um bate o enxadão. A doce canativa é o bem supremo, no milho nasce a espiga que dá o pão. Nas vacarias o gado cresce em sossego, o pano brota dos copos do algodão. Um bate, bate o enxadão, joga a semente, um bate o enxadão. Um bate, bate o enxadão, joga a semente, um bate o enxadão. O povo Guarani levanta o mundo novo, mundo novo, mundo novo, aleluia. O sonho seria ter feito música Guarani, ou pelo menos uma aproximação com a música barroca, que se compôs e se tocou aqui. Os frades europeus, especialmente os italianos, como o Prímoli, que construiu essa catedral e construiu o Cabildo de Buenos Aires. Também tivemos aqui o padre Zípole, um jesuíta também que compôs música barroca naquele momento, e ele é tocado até hoje, por orquestras em toda a América Latina. Música barroca composta aqui nessas missões do atual Rio Grande do Sul. Música barroca composta aqui nessas missões do Brasil. Música barroca composta aqui nessas missões do Brasil. Música barroca composta aqui. A cantata Sete Povos é uma suíte de 12 temas com 12 ritmos latino-americanos. Oi, pessoal. Estou muito contente de ver vocês aqui, catapestos e tal. A coisa que mais me impressionou desde sempre foi o ocultamento. O ocultamento da presença, da existência praticamente dessas etnias aqui no Rio Grande do Sul, que são fundadoras do nosso estado. É um longo processo. O Santillère é um dos viajantes que vai demonstrar isso. Quando ele passa pelas missões no início do século XIX, ele vai constatar, digamos assim, esse aspecto cultural geral de uma tentativa do conquistador, do invasor do território missioneiro, a partir da guerra de 1801, fazer um apagamento da memória jesuítica na região. Fazendo uma retrospectiva hoje, a gente vê que a documentação jesuítica criou uma falácia entre os guaranis cristãos, cristianizados e os infiéis. Pela quantidade de missionários, a quantidade muito superior à de indígenas, hoje nós reconhecemos que os guaranis fizeram todo um jogo. A versão deles sobre a relação com missões, a versão deles de que enganaram os padres. São Miguel era uma boa de uma cidade, digamos, para usar um termo de hoje. Os próprios missionários foram lá construir, reconstruir Buenos Aires, no começo do século XVII. Porque o Buenos Aires era uma tapera, era uma choça, era um lodo, não existia. Eu entendi, assim, que havia um gravíssimo conflito na Europa que era negociado, o troco final era trocado aqui na bacia do Rio da Prata. Os indígenas tiveram, contra si, não só a ação do Estado, a ação das armas, do colonizador, do conquistador, mas tiveram, digamos assim, dois movimentos culturais, intelectuais, ideológicos muito fortes. Nos primeiros tempos, o espectro de uma maldição da Igreja e do Estado era uma coisa só. A conquista era também uma conquista da Igreja. E logo, os indígenas foram classificados como infiéis. Foi necessário uma bula do pápara, os declarando humanos. Então, os primeiros séculos foram terríveis. Eles só poderiam participar desse mundo colonial no instante que eles acenavam, de alguma forma, relação com essa ritualidade cristã. Nesse processo, a partir do século XVIII e principalmente no século XIX, a coisa é mais grave ainda porque a polaridade é civilizado selvagem. Ou seja, dizer que alguém é selvagem é colocá-la no mundo animal. Ou seja, não tem nenhum direito humano. Trabalhos como o seu, que conseguem resgatar essa marca de origem que durante muito tempo tem sido velada, silenciada. E hoje, com a oportunidade de ver o entendimento deles sobre tudo isso que os atingiu ao longo dos últimos séculos, de uma imagem de um primitivo, incapaz ou infiel, bárbaro, selvagem. Hoje, posso reproduzir aqui aquilo que eles me dizem, que quem são selvagens e bárbaros são os civilizados. Aqui está um item muito raro do nosso acervo, um antifonário do século XVII. Um livro cantatório com melodias que eram executadas pelo coro no ofício, ligado à questão da música, às missões jesuíticas. Aqui está o pentagrama, né? Então é a altura das notas. Essa aqui dura mais, ó. Que aquela. Digamos. É do século XVII? 1656. É manuscrito? Como é que é isso? Ou é tipo de madeira? Madeira. Perfeito. Tipo de madeira. Gravado. Canções litúrgicas, ritual do ofício. E isso aqui é uma letra em latim? Ou isso aqui era instrumental só? Era uma letra, como o cantochão gregoriano, né? Tá, tá. Uma polifonia executada pelo coro. Entendi. Muito bem executada. É. Ah, tu conhece a música? Eu não conheço, mas... Muito legal. Ah, que privilégio a gente poder... É um privilégio ter acesso a um documento tão importante. É um privilégio ter acesso a um documento tão importante. Vai na mesa, vai na mesa, vai na mesa. Mesma plaquete, então? Mesma. Um, dois, três. Música Vinha de longe esse medo lá do Guairá Medo dos encomenderos lá do Paraguai Do português escravista, deste o Itatim Do bandoneiro paulista, de Piratilinda Quantos anos, quantas léguas são fugindo do sertão Buscando a terra sem males pra salvar uma nação O sol, o sol, o ser cristão Vendeu nova escravidão Febre, sede, peste, mal, adeus e jocasão A revolta se declara aqui em nosso coração Eram milhares de mãos Buscando o templo, vendo sua salvação A terra sem males, filhos deixados no chão As feras do mato, feitos hebreus no deserto Mas aposentos, quantos anos, quantas léguas são fugindo do sertão Buscando a terra sem males pra salvar uma nação Por hora é insurreição Livres, livres, sedição Terras, matas, campos, tapas, deus da redenção Na ponta das armas brotou a nossa libertação Em busca da terra sem males Da terra sem males Da terra sem males Ali Ali Vamos, dale Não tô ouvindo É assim? Como é? Como é que está o violão? Como é que tem que fazer o violão direito? É assim? Tá certo? Tá mais ou menos certo? Tá mais ou menos certo? Não sei Mas tu que tá ouvindo? Tu que sabe? Sim Não, o violão eu toco, mas quem sabe a cantiga é tua Não, não sei Legenda Adriana Zanotto